Corta, corta, corta Corta, corta, corta Cadê você? Já desistiu Na academia você sumiu Tá por aí tentando emagrecer Mas não consegue parar de comer Cadê você? Quem não emagreceu E essa dieta que não procedeu Insiste em alimentando esse puxo Sai dessa vida que não tem futuro Deixa a gordura de lado Você apenas escolheu cada ferrado Puxa a dar de bode, isso é coisa do passado Acho melhor te aconselhar, eu vou com frango desfiado Baixa essa bola e mude o tom Sou uma gordinha charmosa igual marrom E me traga uma comida boa Que eu vou viver minha vida de patroa Porque sou eu quem manda na minha boca Eu sou feliz assim, eu sou é gorda Pois traga essa comida boa Que ela vive vida de patroa Pois ela é quem manda na sua boca Ela é feliz assim, sendo gorda Esqueça a dieta e fica gorda Gorda, gorda Amarilha, Mendonça, também é gorda Gorda, gorda Maiara e Maraíza, também é gorda Gorda, gorda A Simone da Cimara também é gorda Gorda, gorda Cadê você? Já desistiu? Na academia você sumiu Tá por aí tentando emagrecer Mas não consegue parar de comer Cadê você que não emagreceu E essa dieta que não procedeu Insiste em alimentando esse puxo Sai dessa vida que não tem futuro Deixa a gordura de lado Você apenas escolheu cada ferrado Puxada de bote, isso é coisa do passado Acho melhor você comer ovo com frango desfiado Baixa essa bola e mude o tom Sou uma gordinha charmosa igual marrom E me traga uma comida boa Que eu vou viver minha vida de patroa Porque sou eu quem manda na minha boca Eu sou feliz assim, eu sou é gorda Pois traga essa comida boa Que ela vive vida de patroa Pois ela é quem manda na sua boca Ela é feliz assim, sendo gorda Esquece a dieta e fica gorda Gorda, gorda A minha amiga preta e a gente também é gorda Gorda, gorda E a cantora dela também é gorda Gorda, gorda Simonga Simonga Simagra Cadida Gorda Simonga Simonga Simagra Eu quero agradecer a todo mundo A Universal Music por ter liberado a música A Simone Simaria A Anitta Ao compositor da música Obrigado A paródia está um sucesso Graças a Deus Agora compartilhe Coloca no joinha aqui Dizendo que gostei E se inscreve no meu canal O importante é você se inscrever Para receber toda semana vídeo novo Porque toda semana agora Tem vídeo novo aqui Seja bem-vindo Eu sou o Tiro Lipa Ei, cowboy Opa Estou aqui nos Estados Unidos Para agradecer a você E a toda a sua família Por ter assistido, viu Tamo junto E ó Se inscreve no canal Não esquece Vai A bestada E a gordinha Parabéns Seja quem você é Ame-se do jeito que você é Porque o importante É você se amar Sendo do jeito que você é mesmo A bestada